Omega 09 O Omega 09 não é apenas um chefão de Jurassic World de T-Game Mas também não é um dinossauro qualquer Ele é uma criatura muito poderosa que tem um potencial enorme para ser o ser mais poderoso de todo o multiverso E nesse vídeo você vai entender o porquê que ele tem esse potencial infinito Nós vamos analisar as suas habilidades e detalhes que vão mostrar pra gente o porquê que ele é tão poderoso assim Então se inscreva e deixe seu like para não perder os próximos vídeos que irá ser lançado nesse canal Então vamos começar logo A sua primeira aparição O Omega 09 apareceu pela primeira vez em Jurassic World de T-Game como um chefão E ele possui todos os status que os chefões possuem A imortalidade, por exemplo Quanto mais você mata ele, mais forte ele retorna E isso vai infinitamente até o momento em que os players perdem a luta E a batalha sempre prossegue Até que chegou o momento em que o Omega 09 se tornou jogável Não só o Omega, mas todos os outros bosses E aí que descobrimos que o Omega é bizarramente mais poderoso do que parecia ser Começando que como todos os outros dinossauros do jogo Ele possui a consciência do player Não só isso, antes mesmo dele se tornar jogável A gente poderia considerar que o Omega 09 e todos os outros bosses eram a representação do próprio player Por isso que eram imortais O que tornava ele ainda mais perigoso para todos os seres que fossem enfrentá-lo E se o Omega 09 for realmente a representação do próprio player Então isso significa que não tem como saber exatamente qual é o seu poder máximo Já que como ele é a representação do jogador O seu poder pode se tornar mais que infinito Isso porque é o próprio player que vai dizer qual é o seu limite Ou se ele não tem limite Agora as suas habilidades A primeira habilidade é a habilidade de reviver Essa habilidade é uma habilidade meio que padrão entre todos os bosses Mas ela não serve apenas para o tornar imortal Quanto mais ele revive e morre, mais forte ele sempre volta Isso vai acontecendo conforme todas as lutas vão acontecendo Então ele pode naturalmente Só com a única habilidade de reviver Se tornar um ser muito mais superior A próxima habilidade é o rugido primitivo O rugido primitivo é uma habilidade que o Omega possui Que obviamente ao rugir ele consegue criar uma onda de choque muito poderosa Bem parecida com a báfora atômica do Godzilla E essa onda de choque além de causar um dano enorme Ainda diminui o dano do seu oponente Então dependendo de quantas vezes o Omega 09 usar esse rugido O seu oponente pode até causar um dano negativo Traduzindo, não vai causar nenhum tipo de dano no Omega 09 Agora vamos falar da última habilidade do Omega 09 até agora Que é o rugido dos campeões O rugido dos campeões é bem parecido com o rugido primitivo Só que um pouco diferente Isso porque o rugido dos campeões aumenta o dano do Omega 09 em 50% Não só isso, mas como também a sua vida E até mesmo de criaturas aliadas E ele pode fazer isso infinitamente Podendo até ganhar um poder infinito Isso é algo bizarramente bizarro Isso porque ele sempre vai ganhando vida 50% de vida, 50% de dano Infinitamente quanto mais ele usa essa habilidade E a sua inteligência é muito vasta Isso porque como eu disse antes Ele possui a consciência do player Isso se ele não for a representação do próprio player O que dá no mesmo Só com a única diferença de que O player é quem dá os limites do Omega Então com ele sendo a representação do próprio player Então é muito mais fácil ele vencer uma batalha Isso porque provavelmente ele já vai saber Os movimentos de seu inimigo E não importa se é uma entidade ou não O Omega vai saber quais são as fraquezas desse inimigo Ou mesmo como o seu poder é infinito Já que a representação do próprio player Ele pode também criar uma fraqueza E isso é algo bastante possível Porque é a representação de um player Então tipo assim Nada seria impossível Agora os detalhes do Omega 0-9 O Omega 0-9 é um tiranossauro Então isso torna ele um pouco mais apelão Meu parceiro Isso por causa de um motivo O tiranossauro foi o dinossauro predador mais forte Que já existiu Além de mais eficaz em caça e lutas Ele possuía a melhor visão de todos os animais Que já viveram nesse planeta Vivos ou mortos Além de ter possivelmente Os melhores órgãos sensoriais do mundo Então só pelo fato do Omega 0-9 ser um tiranossauro Mesmo que ele não fosse a representação do player Isso seria algo bizarramente assombroso Isso porque como eu disse Ele tem a consciência do player O player é quem decide o que ele vai fazer Além de que as suas habilidades São bastante perigosas para qualquer outro ser Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho da notificação Para não perder os próximos vídeos desse canal Então até mais e até a próxima Tchau 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 Tchau